Mais um sucesso Quem sabe muda de ideia vai querer voltar Vai ver que de repente a raiva passa Eu vou estar aqui esperando por você Não feche a porta, não diga nada Mas se for embora vou enlouquecer Se vai prosseguir Tenha coragem e não olhe para trás Porque vai ver O homem apaixonado que está chorando até demais E vai pedir pra você por favor não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta fora Se vai prosseguir Tenha coragem e não olhe para trás Porque vai ver O homem apaixonado que está chorando até demais E vai pedir pra você por favor não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta fora Mais romântico do que nunca Essa é pra mexer com seu coração Meu parceiro Márcio CEDES Deixa a porta aberta quando for sair Quem sabe muda de ideia e vai querer voltar Vai ver que de repente a raiva passa Eu vou estar aqui esperando por você Não feche a porta Não feche a porta Não diga nada Mas se for embora vou enlouquecer Se vai prosseguir Tenha coragem e não olhe para trás Porque vai ver O homem apaixonado que está chorando até demais E vai pedir pra você por favor não ir embora E vai pedir pra você por favor não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta fora Em nome da Padangue promoções Do meu patrão Alex Padangue Cavaleiros do Corro Alô Cibalena, galera do Fiauí Alô Cícero Bora, Magrão Vamo chegando, hein Cavaleiros Valeiros!